BNDES apresenta o Faces do Desenvolvimento. Esse é o Ricardo, morador do Cabo de Santo Agostinho e operário do sistema Pirapama, uma das maiores obras de abastecimento de água em andamento no Brasil. Não adianta que você tenha uma casa totalmente imobiliada de tudo e em questão de água não tem água. Realizada com recursos do BNDES, Pirapama levará 5.130 litros de água por segundo às torneiras do Grande Recife, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas. O sorriso vai estar estampado no rosto direto. Pode dizer assim, hoje eu tenho água na minha casa. Para o BNDES, não existe projeto grande ou pequeno demais. O banco financia obras de abastecimento de água e saneamento, transporte urbano e projetos ligados à educação e à saúde. Eu fico bem orgulhoso de participar do futuro da minha região. Este é o BNDES, sempre trabalhando pelo crescimento do país, pela geração de empregos e pela qualidade de vida de todos os brasileiros. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.